Música Nossa, e eu que não botei fé na comunidade química que criamos. Tem gente do Brasil inteiro participando. Eu sabia que ia dar certo. Eu também, mas eu não imaginava que ia ser esse sucesso, né? Sabe o que eu acho que falta aqui? Uma logo. Logo? É claro, uma logomarca. Um símbolo pra nossa comunidade, alguma coisa que represente a química. As logomarcas são símbolos que representam a identidade visual de uma ideia, de uma empresa, de um produto e até de uma comunidade virtual. É importante cuidar pra que a logomarca mantenha sempre as cores e as proporções em cada aplicação, pra que sempre seja reconhecido pelas pessoas. Que tal um Q bem grande? Fala sério, Bruno. Um Q? Vamos pensar numa coisa melhor. E você pensou no Q? Bom, eu já pensei em fazer a logomarca. Que tal vocês começarem a pensar também? Tem que ficar bem bacana. A gente pode fazer algumas camisetas e sorteá-la na comunidade. Boa! Vamos procurar uma ideia. Tá difícil, Ana. Não é mesmo. Mas eu acho que as representações das cadeias carbônicas podem vender uma boa marca. Ó, imagina uma camiseta assim, ó. Essa é a representação da molécula do butano. O que vocês acham? Assim, Bruno, eu acho meio sem graça. É muito confuso pra uma logomarca. Mas essa é a representação plana do butano, que é chamada de fórmula estrutural. Mas olha essa daqui, ó. É a representação espacial, que é chamada de modelo pau e bola. Essa é mais legal. Por que as moléculas não são sempre representadas assim? Porque a representação plana é mais fácil de escrever na hora de usar papel e caneta, por exemplo. Ah, tá. Mas como as moléculas ocupam lugar no espaço, é sempre melhor representar levando em conta as suas três dimensões. As duas são legais. São representações da molécula do butano. Uma é a representação plana, a outra é a representação espacial. Mas será que não tem uma forma mais simples de representar? Alô? Alô, Luísa? Oi, Joel. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Luísa, você lembra daquele livro de química orgânica que eu te emprestei? Livro? Que livro? Tô brincando, Joel. Tô com ele aqui. Já te levo. Tá legal. Tô esperando, então. Tá, tchau. Eu vou lá no laboratório. Alguém vem comigo? Mas e a nossa louva marca? Ah, quem sabe o Joel não pode dar algumas dicas. Bom, eu vou continuar pesquisando. Vê se consegue alguma novidade com o Joel. Tá. Vamos? Vamos. Oi, Joel. Opa, e aí, pessoal? Ah, Luísa, ainda bem que você veio rapidinho. Tava precisando muito desse livro. Joel, estamos procurando uma logomarca pra nossa comunidade. E pra fazer umas camisetas também. Ah, que chique. E eu vou ganhar uma camisa dessas? Claro. Você é um dos nossos principais colaboradores. Uma espécie de conselheiro. Poxa, que honra. Mas me diz, como vai ser a logomarca? Achamos que a representação da cadeia de carbono seria interessante. Mas ainda não decidimos qual vai ser. Pensamos na molécula de butano. Hum, legal. Tá. Eu vou usar esse butano que você mencionou como exemplo. Essa daqui é uma representação estrutural plana. Esta é uma forma de representação espacial. O modelo pau e bola. Esta é a representação simplificada do modelo pau e bola, identificando os átomos na molécula do butano. Mas podemos simplificar ainda mais. Ah, tá. Você retirou os átomos de hidrogênio. O Bruno tinha até falado que isso não haveria uma forma mais simples de representar o butano. Tentei sim. Podemos tirar os átomos de carbono e unir as ligações. Observe que retirando os átomos de hidrogênio e carbono e unindo-se as ligações, chegamos a uma forma de representação muito mais simplificada e rápida de desenhar. Esta forma é conhecida como representação em bastão. Joel, dá pra saber exatamente o número de átomos presentes na fórmula representada dessa maneira? Claro. Em cada aresta, há um átomo de carbono. Olha aqui, ó. Um, dois, três. E o outro é um átomo de bromo. O número de átomos de hidrogênio ligados a ele É dedutível, quando diminuímos de quatro, o número de ligações visíveis em cada um dos átomos de carbono. Olha só. Legal. Agora nós temos um monte de possibilidade pra nossa logomarca. Ah, mas olha só. Eu acho que pra logomarca de vocês, seria interessante vocês utilizarem as representações das cadeias fechadas. Dá um exemplo aí, Joel, pra gente ter uma ideia. Olha aqui. Na química orgânica, existem as cadeias carbônicas fechadas, que podem ser representadas por figuras geométricas interessantes. Quando simplificamos as cadeias fechadas, formam-se essas figuras geométricas. Por exemplo. Legal, mas não tem outras mais bonitinhas? É, existem vários outros tipos de cadeias carbônicas que podem ser classificadas de acordo com as suas características. Bom, eu vou dar mais alguns exemplos aqui pra vocês, pessoal, mas depois eu preciso voltar aos meus estudos. Tá legal? Quando as cadeias se fecham em ciclos, são chamadas cadeias fechadas, ou cíclicas. Vejam. Gente, eu acho que uma dessas pode ser um bom símbolo pra nossa comunidade virtual e pras nossas camisetas. Bom, vamos voltar pro Grêmio. O Joel precisa trabalhar e o Bruno tá sozinho. Obrigada, Joel. Até mais, pessoal. Poxa, demoraram, hein? Eu pensei que vocês fossem botar logo. É que a gente ficou conversando com o Joel e ele deu algumas dicas pra nossa logomarca. Vem ver. Ele nos mostrou, Bruno, algumas representações das cadeias carbônicas. Mostrou a representação em bastão. Eu acho que o nosso símbolo tem que ser... tem que ter alguma coisa assim geométrica, sabe? Tipo esse desenho aqui, ó. São muito mais interessantes. Eu volto na segunda. O que vocês acham? Ah, podem ser essas duas. A fórmula estrutural plana ou o modelo pau e bola. Mas a gente ainda pode usar essa fórmula mais simples, né? A fórmula em bastão. É, sinceramente, eu ainda prefiro a representação pau e bola. É mais complexa, mas é mais bonitinha. E pode ser a do botão mesmo. Tá. Cada um quer uma coisa diferente. O que a gente vai fazer agora? Agora é o seguinte. A gente coloca as opções na comunidade virtual e todo mundo pode votar. O que vocês acham? Boa ideia! Hoje, enquanto buscávamos nossa logomarca, conhecemos diversas formas de representar os compostos orgânicos. Vimos que os compostos orgânicos podem ser representados de várias maneiras. Através de fórmulas estruturais planas, representações em bastão e até mesmo espacialmente, através dos modelos pau e bola, que nos permite ter uma visão tridimensional das moléculas. E a gente fica por aqui. Mas pode aparecer aí onde você está. Porque, afinal, aí tem química. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.